Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Para a receita de hoje vamos precisar de 3 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, 1 terço de xícara de chá de óleo e vamos misturar bem. Então, não precisa bater, vamos misturar bem 3 ovos, 1 xícara de chá de açúcar e 1 terço de xícara de chá de óleo. A xícara que eu usei nessa receita mede 240 ml. Nesse momento dá uma paradinha e aquece o forno a 180 graus. Depois acrescentar 240 ml de suco de laranja natural, o que equivale a 1 xícara de chá. Misturar bem para que tudo fique bem incorporado. Depois acrescentar 1 xícara e meia de chá de farinha de trigo peneirada. É só misturar, não precisa bater. É misturar bem para que tudo fique bem incorporado. Eu gosto sempre de peneirar a farinha porque o bolo fica mais leve e mais fofinho. Esse bolo é prático, fácil, rápido de fazer. Fica perfeito para aquele café da manhã, para um lanche, como sobremesa. Fica uma delícia. Experimenta fazer e depois fala para mim nos comentários. Vou ficar muito satisfeito em saber se todos gostaram aí na sua casa. Por fim, acrescentar meia xícara de chá de amido de milho e uma colher de sopa de fermento em pó. Se você já está gostando da receita, que tal se inscrever no canal para não perder mais nenhuma receita? Aperte o sininho também para ser notificado quando tiver novidade. Tem sempre novidade aqui no canal. Se você está chegando aqui agora, conheça minhas receitas no canal. São práticas, fáceis, deliciosas, doces e salgadas. Tem sempre novidade. Aproveita também e me siga nas redes sociais. Aproveita também e me siga nas redes sociais. Essa massa é um pouco líquida. É assim mesmo. Vai dar certo. Colocar em forma untada, enfarinhada e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, até que fique dourado, por mais ou menos 40 a 45 minutos. Faz o teste do palito. Enfina o palitinho na massa. Se sair limpo, o bolo está pronto. Agora é esperar esfriar para desenformar. Pode desenformar um pouco morno. É melhor até. Essa é a nossa receita de hoje. Bolo de laranja, super fofinho, mexeu, está pronto. Espero que tenha gostado. Se gostou, não se esqueça do like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma receita prática, fácil e deliciosa como essa. Obrigada por ter assistido até aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.